Helder, quem tá infeliz? Talvez o homem mais infeliz de São Paulo Quem você apostaria que seria? Naturalmente o homem mais infeliz de São Paulo É o senhor O senhor que gosta de o Gaze Gosta de ouvir bandas indies Gosta de cinema triste O senhor é um ser humano Bem infeliz aqui de São Paulo Pelo menos você se condiciona A ficar bastante infeliz Estou errado? Eu vou talvez, acabando a live Entrar em posição fetal e me Colocar debaixo da mesa Mas não, não estou falando também De Alexandre Correia Lógico, eu sabia, porque eu não falei logo essa porra Mas não, não é ele Ah, errei Tem um mais infeliz Porque a Ana Rickman Mostrou um vídeo esse fim de semana Já falando, dando spoiler do casamento Com o Eduardo Guedes O que deve ter deixado o Alexandre Correia É muito triste Estão falando de você De novo, Alexandre Correia Está assistindo a live aí Fazendo Uber e assistindo a Galãs Feios Mas não Hoje, o sujeito mais triste de São Paulo Vejam se vocês concordam comigo Eu preciso achar aqui É... Espera aí Gente Acho que eu perdi Ele é tão, tão triste Que ele não quer mais aparecer Aqui na live Mas ele vai aparecer agora O sujeito mais triste de São Paulo É esse aqui José Luiz da Atena Concordam comigo? Ele disse que andou chorando aí, né? Andou chorando, né? Em posição fetal Por estar no PSDB Comparou o PSDB ao Corinthians Aí Que coisa Que coisa Quinto colocado na pesquisa do Datafolho O candidato do PSDB José Luiz da Atena Afirmou nesta sexta-feira Que diante da acirrada concorrência Preferia não ter entrado na corrida eleitoral Você jura? Você jura? Nós nem Nós nem tínhamos percebido Datafolho Mas ele tá ganhando do Altino Ele ainda tá ganhando do Altino Prazeres O que eu acho que é um absurdo De qualquer forma Mas não vai durar muito Até o fim da eleição Ele perde pro Altino também Aí tá junto Sim Sim É um ser Não deu nenhuma edição Com o Somano Que ele nunca pontuou lá em cima, né? Foi assim Uma queda Já meio Já tava meio Uma queda de baixo, né? É igual a queda dele em São Sebastião Que ele fica atolado na lama Aquela queda baixa, cara Mas que é vergonhosa de qualquer maneira Depois eu vou até mostrar aqui É... Preferia não ter entrado, né? A corrida eleitoral Prefeitura de São Paulo O jornalista reconheceu A dificuldade de virar votos Apesar da sua popularidade Como apresentador de televisão aberta Há quase 30 anos E deixou evidente Que não acredita em uma vitória É mesmo O PSTP parece o Corinthians Tem camisa Já ganhou o campeonato do mundo Não vou falar do Palmeiras Que não tem um... Ah, vai se foder Quem fala do Palmeiras? Tá falando do Corinthians? Não, não, isso aí Não tem medo Tá falando do Corinthians? Não tem um é pinga Tá, e comparou Não, ele tá jogando a culpa No partido, né, Besse? Tipo, a culpa é só do partido Eu... Mas você acha que talvez Só da Tena Só Talvez, assim Eu vou especular aqui Fortemente Não sei Talvez seja Pertinente você pensar Que o candidato é você Faz sentido isso Na sua lógica Faz sentido Que os caras Olhem pra sua cara E diga Puta, não quero votar Nesse Pode ser Que isso faça Algum sentido também Ou não É só por causa do PSDB Talvez você estivesse Em outro partido Ah, não, ele é uma pessoa Muito conhecida Muito adorada Por conta do Brasil Urgente A culpa é do PSDB Apenas Que ele compara O meu Corinthians Mas que eu acho Que é injusto, tá Injusto Hoje em dia O Corinthians Entra nos campeonatos Pra disputar Como o PSTU Pra chegar sempre em último Nunca no meio da tabela Tá, no meio da tabela É o Vasco Hoje em dia Que tá lá em oitavo, nono No Brasileirão O meu Corinthians Tá igual o PSTU É complicado, né O Dacena tá aí A gente que apostou aqui Uma grana poderosa Na Galãs Betts Que ele desistiria Né Talvez Talvez não Tenho certeza Que ele estaria muito mais feliz Tendo desistido É verdade E a queda dele Foi queda da própria altura Caiu da própria altura Queda abaixo O cara já tava meia bomba E puxou Sabe quando está meia bomba Entra meio assim De lado E aí lá dentro Murcha Tudo é isso De vez É É isso Não passei por essa experiência Mas imagino que deva ser assim Um terreno Um pouco mais firme Eu vou tentar É muito difícil Mas eu vou tentar Olha a queda do Dacena Nas pesquisas Isso aqui é zona de Escorregamento de terra Você vai acontando E não consegue estabilidade Olha aqui Desistiu Desistiu Vou ficar aí mesmo E as pessoas morreram É assim É assim que as pessoas morreram Foi assim mesmo Foi assim Com o microfone da Band Na mão Calça jeans Foi assim Calça jeans E sapato Mano O cara sentou na lama Não é nem quem caiu Ele sentou na lama E disse que foi assim Que as pessoas morreram É Ficou sem graça E ele quis dramatizar Entendeu Ó galera Caí aqui Mas ó Não ri não Foi assim que as pessoas morreram Foi assim que as pessoas morreram Foi assim que a tua candidatura Morreu também Né Dacena E de jeitinho Candidatura do Dacena Isso aqui É zona de Escorregamento de terra Você vai acontando E não consegue estabilidade Ele senta na chibaba Ele senta na chibaba Olha É assim Que as pessoas morreram Desse jeito Você não consegue tirar o pé Olha Olha essa posição ginecológica Do Dacena Caralho Imagina o Dacena Cara Perdendo ali O sapaterina De quatro mil reais Da Armani Velho Já era De jogar no lixo depois Não dá nem pra lavar Nem adianta mandar Na restauradins Que não lava aquela porra Mas não Cara Ô Mano Você imagina uma criancinha Que tava ali do lado Olhando ele fazer E se falando Não tio Não foi assim que as pessoas morreram Pode levantar aí Que tá tudo bem agora Não foi não Foi bem diferente Não foi dessa maneira não Bem diferente tio